Conforme já o prometido, eu recebo aqui em nossos estúdios o Major Ronaldo Moreira de Araújo, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagos. Primeiramente, obrigado, Major, por ter aceito o nosso convite, bater um papo, falar um pouco dos planos, estatísticas da Polícia Militar aqui em Três Lagos. Pra gente começar aí a nossa conversa, qual o principal foco da Polícia Militar em Três Lagos neste momento? Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Dizem que é uma honra ser convidado via a RCN pra ceder essa entrevista, já vista que o nosso trabalho se torna efetivo com o apoio da imprensa, que vocês levam à sociedade Três Lagos, a nossa atividade, o que está sendo feito na área de segurança pública. O que nós pretendemos, a nossa missão, e é uma missão condicional da Polícia Militar, é a preservação da ordem pública, que é a preservação da segurança pública, a preservação da tranquilidade pública do cidadão de Três Lagos e a salubridade pública do cidadão de Três Lagos. Esse é o nosso foco e essa é a nossa missão condicional. Ações da PM para combater esses assaltos. Haja vista que no mês de fevereiro, em janeiro, a gente teve uma onda na região central, assaltos acontecem também nos bairros. A gente sabe, é claro, que a Polícia Militar não pode estar presente 24 horas em todos os pontos, mas existe um trabalho de inteligência dentro da corporação Major. Sim, hoje, como eu disse, nós trabalhamos com a ordem pública e nós identificamos todas as normalidades que acontecem na ordem pública em Três Lagos e nós pegamos essa anormalidade e trabalhamos como forma de processo. Desses processos, saem ordens de serviços. Ordens de serviços, elas são operacionais ou elas podem ser administrativas. As operacionais, elas resultaram em 27 operações nesse primeiro trimestre, operações voltadas a confrontar alguma anormalidade. Nós tivemos mais de 585 pessoas conduzidas às delegacias em Três Lagos, ou seja, nós estamos trabalhando fortemente para a preservação da ordem pública. Como eu disse que a nossa missão é condicional, a Constituição também prevê no artigo 144 que a segurança pública é dever do Estado, mas ela também é responsabilidade de todos e ela é exercida para a incolumidade das pessoas e dos seus patrimônios. E nós estamos trabalhando fortemente, principalmente, na preservação do patrimônio, porque hoje o nosso grande problema é o furto e não os crimes violentos. Como você disse, apesar de ter alguns crimes, nós reduzimos 28% esses crimes violentos, que são os crimes de roubo, os crimes de violência contra o patrimônio. Agora, Major, nós temos alguns pontos críticos aqui em Três Lagos. A exemplo disso, o Alfredo, nosso repórter policial, nos trouxe. Ontem, no final da tarde, um homem foi esfaqueado ali na região do Jardim Alvorada, próximo de uma praça, inclusive na Ranufo Marques Leal, com a Avenida Capitão Linto Mancini. É um problema social, primeiramente, quero deixar bem claro. São pessoas que estão na situação de rua e acabam aí se envolvendo no alcoolismo, na questão de drogas. A exemplo disso, temos a Praça da Bíblia, ao lado da rodoviária também. A Polícia Militar, ela sabe desses pontos críticos, onde acaba tendo aí esses problemas, como drogas, tráfico de drogas, e pessoas que aproveitam dessa situação para vender esses produtos ilícitos? Sim, a Polícia Militar, ela está fazendo o... Nós fazemos os levantamentos e identificamos a normalidade, como eu disse. Essas normalidades, a gente trabalha o problema raiz. O problema raiz dessas atividades violentas é que elas são interpessoais. Essas ocorrências interpessoais, a motivação da violência é interpessoal, como, por exemplo, uma briga de casal, violência Maria da Penha, uma intriga entre duas partes ali para disputa, como esse exemplo aí foi por conta de uma bicicleta. Fica difícil a Polícia Militar intervir, porque nós não conseguimos prevenir esses crimes. Mesmo assim, nós estamos vendo essas anormalidades, nós estamos tentando edificar o problema raiz dessas anormalidades. Como, por exemplo, Maria da Penha, é um problema... Quando há a primeira violência entre o casal, nós não podemos realmente intervir, porque é um problema interpessoal. Porém, depois que essa violência é exposta à sociedade, nós temos conhecimento, a Polícia Militar está intervindo nessas ocorrências pelo PROMUSE. Nós damos assistência à mulher vítima de violência doméstica, e nós estamos trabalhando, depois que isso ocorreu, como nós começamos com o PROMUSE, nenhuma mulher vítima de violência foi novamente violentada pelo seu cônjuge. Então, é um problema que, apesar de nós não conseguirmos influenciar para prevenir, após a primeira violência, nós conseguimos sim atuar, e nós estamos atuando de forma bem positiva e eficaz. Major, vamos falar agora sobre equipamentos, armamentos, viaturas. O senhor está há três meses aqui em Três Lagoas, já está a par do que como está a nossa cidade. Algo previsto para o segundo batalhão? Treinamento. Treinamento, eu considero que treinamento é muito importante para o Policial Militar. Primeiro, para que ele tenha uma capacidade operativa de se defender e de defender a sociedade. Porque nós somos a última barreira entre o bem e o mal, e nós temos que defender a sociedade combatendo o mal. E o mal, com certeza, nós sabemos, o mal traz consigo a violência. Então, nós temos que treinar para a gente conseguir defender com eficiência a sociedade e o policial também saber se defender com eficiência. Equipamentos e armamentos. Nós acabamos de ter a troca das nossas pistolas da Polícia Militar, pegamos pistolas novas, pistolas importadas, pistolas boas, que estão atendendo o policial, tanto no seu período de foco, quanto na atividade policial. Viaturas. O comandante-geral se comprometeu em levar ao governador as nossas demandas de viaturas novas. Precisamos, sim, nós temos o suficiente, sim, temos o suficiente hoje. Porém, como nós sabemos, essas viaturas se desgastam e com o tempo a gente vai precisar de viaturas novas. Mas não vai ser muito tempo. Então, ele já está levando essa demanda ao governador, levando a demanda de efetivo ao governador também. Então, nós temos nossos problemas, sim. Mas nós estamos trabalhando também, como eu disse, diuturnamente, nos planejando para atender a população de Três Lagoas. E hoje nós conseguimos ainda manter a Três Lagoas no patamar da quarta cidade mais segura do Centro-Oeste e a mais segura do OMS. Major Moreira, vamos falar sobre câmeras, circuitos de monitoramento. Está funcionando. O segundo batalhão tem acesso a essas câmeras? A gente vê muitas câmeras no centro de empresas privadas. E a Polícia Militar tem esse acesso? As câmeras privadas, nós não temos acesso. Nós não temos acesso porque nós não podemos elitizar a segurança pública. Porém, essas imagens são muito importantes porque se há uma infração penal ali, nós podemos, por meio das câmeras, identificar os autores e dar uma resposta rápida para a sociedade, como nós já demos. E é importante também, como eu disse, a segurança pública é a responsabilidade de todas. Quando a pessoa faz isso, coloca câmeras no seu estabelecimento, ela está inibindo a ação do indivíduo. Isso aí se foca na prevenção secundária, que é o que? É o que impede o criminoso de cometer crime. É o medo de ser punido. Então, quando ele sabe que se ele for cometer um crime, ele vai ser filmado e a possibilidade de ser preso é grande, ele vai se sentir inibido e não vai, com certeza, ele vai, não vai cometer crime naquele estabelecimento ou vai pensar duas vezes antes de cometer esse crime. Ele vai procurar os lugares mais frágeis para cometer esse crime. Então, qualquer ação da população, do comerciante, nesse sentido, é importante para a prevenção secundária. O senhor falou de alguns números de dados, de pessoas conduzidas a delegacias de apreensões. Essa estatística desses três meses que o senhor está à frente do comando, como o senhor analisa? O senhor falou de redução dos casos de crime, mas a população acompanha sobre essas questões. Ontem mesmo tivemos um homicídio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa estatística aqui de 3 de agosto, já sobre o seu comando. Sim. A estatística nós fazemos no batalhão de duas formas. Primeiro, diretamente, buscar na fonte, que é do Copom, de todos os acionamentos do Copom, as ocorrências registradas no Sigo, mas nós também trazemos e fazemos uma outra, analisando boletim de ocorrência por boletim de ocorrência. Nós extraímos informações mais reais sobre os acontecimentos em 3 de agosto, sobre as anormalidades em 3 de agosto. e nós fazemos essas estatísticas nos baseando principalmente nos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa. Como eu disse, os crimes contra o patrimônio, quando nós fechamos a nossa estatística desse trimestre, no dia 25, nós tínhamos uma redução mínima de 5% dos crimes de forço. E dos crimes de roubo, nós tínhamos uma redução de 28% comparado ao mesmo período do ano passado. Só que é um número bom, sim, um número excelente em nível de Brasil. Porém, nós sabemos que nós somos capazes de reduzir ainda mais esses crimes. Porque com crime de furto, porque as pessoas não sabem o que a Polícia Militar faz. Nós só atendemos aproximadamente 8 mil chamadas nesse primeiro trimestre. Nós abordamos mais de mil pessoas, mais de 2 mil pessoas, mais de 500 pessoas conduzidas à delegacia por crimes. Desses crimes, foram 48 mandados de prisão, cumpridos, 56 flagrantes de delito e o restante TCO. Então, nós estamos trabalhando diuturnamente, fazendo abordagem, fazendo a prevenção. Nós estamos identificando as praças públicas, onde há possibilidade de reunião de pessoas com pretensões ilícitas nessas praças públicas. Estamos dando segurança para que o cidadão utilize as praças públicas. Então, nós estamos trabalhando fortemente na prevenção em Três Lagunas, esses três primeiros meses. E com certeza, nos próximos meses, nós teremos notícias favoráveis quanto às estatísticas. Vamos falar um pouco agora das questões do trânsito. A gente acompanha aí os finais de semana, muitos acidentes de trânsito. O segundo batalhão já tem essa previsão de blitz? O uso, inclusive, de bafômetros? A gente, diuturnamente, nós fazemos... Estamos na rua observando a normalidade no trânsito. E estamos fazendo estudos para a gente prevenir, principalmente, os acidentes. Os acidentes, eles são muito danosos à sociedade, que é, como eu disse, nós trabalhamos com a economidade da pessoa e os acidentes, obviamente, infringem aí a saúde do cidadão Três Lagunas. Estamos trabalhando para identificar os locais, identificar o problema raiz desses acidentes. E já estamos identificando. E identificamos também uma possibilidade de ocorrência, que são essas motos artesanais. Já estamos trabalhando... Nós tínhamos um problema operacional para trabalhar com essas... Na apreensão, porque elas são... Por serem artesanais, elas estão rodando de forma irregular e nós já iniciamos as apreensões dessas motos artesanais, porque elas trazem um risco muito grande. Por vezes nós vemos na rua aí, crianças, adolescentes, andando nessas motocicletas em alta velocidade. E elas não podem ter alta velocidade, por conta da segurança, sem capacete. Então nós estamos trabalhando fortemente também, nesse sentido de prevenir possíveis acidentes com essas motos artesanais. Então nós estamos trabalhando, nós temos blitz programadas já para serem feitas, voltadas para essa prevenção dessas motocicletas, para a utilização dessas motocicletas de modo irregular e outras formas também de prevenir aí a violência no trânsito. Tá certo. Sete horas e cinquenta e dois minutos, eu conversei aqui com o Major Ronaldo Moreira de Araújo, o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar. Major, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente poderia ficar aqui amanhã tudo falando de questões de segurança pública, tem muita coisa para falar, mas o nosso tempo é curto. Obrigado. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens.